E aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo aí? E aí, vamos comentar de novo mais um jogo da Loto Fácil Mais um resultado que saiu aí hoje No dia 17 de abril de 2019, né? Mais uma vez aí, só que dessa vez, meu, não deu, hein? Cara, foi... Pra mim foi um dos piores jogos que eu fiz, viu? Acho que foi o pior, o pior resultado que eu tive até hoje Foi lamentável, né? Mas é isso aí, né? Isso é loteria, é jogo, bola pra frente Vamos analisar o resultado aí, ó Então vieram as dezenas 1, 2, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24 e 25 E aí, pelo resultado, eu acho que deu uma matada Um pouco no resultado Foi esse número 8 aqui, ó Vê que nesse quadrante entre o 6 e o 10 O 8 sozinho, né? Só veio ele Eu acho que deu uma... Acho que deu uma segurada no jogo Foi uma surpresa, né? Até porque o 9, que já faz tempo que não tá vindo E eu tinha certeza que poderia vir Não veio também Assim, também em 3, né? Então, como é que ficou a análise desse... Desse... Desse jogo Vejam só Vieram 7 pares, 8 ímpares e 5 primos, né? Vamos conferir os primos aqui 1, 2, 3, 4, 5 É interessante, né? Ele veio até num formato tradicional, né? Já veio de novo naquele formato tradicional dele De 7 pares, 8 ímpares Os primos entre 5 e 6, né? Tradicional Mas... Esse 8 sozinho ali Eu acho que deu uma... Uma matada no jogo, né? Eu acho que deu uma matada e pegou a gente de surpresa, né? Aí também veio aqui, ó Do fecho dos ciclos dos 3 jogos Dos 3 números Veio o 25 Normal E falhou o 9, né? Tá aqui Que já há algum tempo não veio 1, 2, 3, 4 jogos já não veio o 9 E o 3 Já com 3 jogos seguidos não veio o 3 Já é uma boa chance dos 2 irem no próximo jogo Então eu vou insistir neles, né? E junto com o 6, né? O 6 veio O 6 já na próxima jogada é uma chance de vir também Então veio o 25 e falhou E falhou o 9 e o 3, né? Então a chance enorme de vir os 3 Eu acho que talvez possa vir os 3 Ou vir muito forte no 3 e no 9 Então é uma questão de escolha aí, né? Então de repente fazer uma jogadinha aí depois É... O que é interessante Dos que mais saíram nos últimos 3 jogos Vieram 4 em 6, né? Né? Já no anterior No 1801 Tinha vindo 4 em 5 Olha aí O 20 Ele veio O 15 Retornando o 15 Uma grande chance do 15 não vir no próximo O 12 Veio O 5 de novo Olha quantos jogos já tem 5 1, 2 3 4, 5, 6, 7 jogos já O 5 e o 15 Tem grande chance de não vir Né? No próximo jogo Né? E quem mais veio O 5 O 12 O 15 E o 20 Né? Quem que falhou? O 22 não veio Nessa rodada E o 10 Né? Então, 4 em 5 E dos 10 Não sorteados no jogo anterior Vieram 7 Quais dezenas Que vieram Dessa vez? O 21 O 25 O 21 O 16 O 14 O 11 O 8 E o 2 Tá? Então, essa é uma análise Ali Mais simples E mais interessante Que a gente faz E que a gente pode usar Aí de repente Como um parâmetro Para os próximos jogos Veio Veio Um jogo tradicional Né? Na questão de números Né? 7 pares 8 ímpanes 5 primos 4 em 6 Que mais saíram Dos 3 jogos Dos 10 não sorteados Do jogo anterior Vieram 7 Sempre vem 7 6, 5 Então, antes do 15 É importante Antes do 15 Vieram 7 jogos 7 números Né? 7 dezenas E do 15 em diante Vieram 8 Isso também Talvez fugiu um pouco Né? Geralmente é 8 e 7 Né? Sempre antes do 15 A gente tá acostumado Vem 8 dezenas E do 15 em diante Vem 7 Então, isso dá uma quebrada Um pouco no resultado Para quem tá jogando Né? A gente sempre joga É de 8 Antes do 15 E do 15 em diante A gente joga 7 Mas, beleza, né? Então, pra mim Foi muito ruim O resultado Como vocês podem ver Aqui agora Eu fiz O resultado de dica Que eu dei Para o 1802 A gente acertou 8 No primeiro jogo 9 no segundo E 7 no terceiro Então, foi meio Complicado Aí, pra mim Foi muito ruim Tanto é que Na questão do 8 Ali Eu só joguei O 8 no segundo Do jogo Mas, sempre com 3 dezenas Naquele quadrante Né? E aí, deu só o 8 Então, matou o jogo Né? Mas, beleza Bola pra frente Vamos Tranquilo, né? Vamos continuar jogando Eu já fiz aqui Eu já fiz aqui O meu resultado O meu palpite Pro próximo jogo Que eu vou estar mostrando Pra vocês aqui E tá aqui, ó O próximo jogo 1.803 Eu repetindo Os padrões Porque não adianta Porque não adianta você começar a variar muito Ou você repete Pega um padrão E persegue ele Pra tentar ganhar Né? Lembrando que A minha intenção aqui É chegar nos 15 pontos No jogo passado Nós fizemos 12 E a intenção mais É chegar nos 15 Então, vou perseguir os padrões Né? No primeiro jogo Eu sempre jogo no padrão De 7 ímpares 8 pares É, desculpa 7 É, 7 pares 8 ímpares E 6 primos E aqui, nesse jogo Eu vou apostar no 3 E no 9 Falhando o 6, né? Pra fechar o 5 Dos 5 que mais vieram Eu vou apostar em 3, né? E vou Deixar 2, né? É E vou vir com 7 dezenas Das que não vieram No sorteio anterior No outro jogo Eu vou com 8 pares E 7 ímpares 5 dezenas Primos E aí eu vou no 6 E no 9 Falhando o 3 Das que Pra fechar o ciclo, né? Olha aqui, ó O 6 Que não tá Que não venha 2 jogos E o 9 Que não venha 4 jogos Eu vou apostar nela E vou deixar Vou arriscar Falhando o 3 Segundo jogo aqui, ó Tá? E aí Vai falhar O 3, né? Vai falhar o 3 2 Das que mais vieram Tais 5 que mais vieram Dos últimos 3 jogos Eu vou em 2 Olha aqui Tem o 20 O 15 O 12 E o 5 Eu vou apostar no 5 Às vezes eu penso Não deveria Mas eu vou apostar No 5 e no 15, tá? Porque no jogo anterior Ali Eu não apostei Nem no 5 Nem no 15 Então Dessa vez Eu tô apostando No 5 e no 15 É um risco Forte, né? Porque como eu digo É loteria Pode ser que os dois Venham de novo É uma aposta Né? Quem quiser apostar Aposta Quem não quiser, né? Quem sabe É sorte também Um pouco, né? E 7 dezenas Das 10 Que não vieram No jogo anterior No terceiro jogo Eu vou de 6 Pares Ímpares E 9 Não, 6 pares E 9 ímpares Tá? Aí É, isso também É um dos padrões Que mais vem Esses são os 3 padrões Que mais vem, tá? Um 6 primo Tá? E aí eu vou apostar Que vai vir as 3 Que estavam falhando Nos 2 últimos jogos Os 3 últimos jogos As 3 vão vir Tá? Vou jogar em 4 e 5 Das que Das que vieram Das que mais vieram Eu só não vou jogar No 5 dessa vez, ó E vou apostar no 15 Vamos ver o que que vai dar, né? 7 De novo Das que Das que não vieram No último concurso Da 10 Vou meter 7 aqui E vamos pra braço E sempre 7 antes do 15 E 8 Depois do 15 Beleza? Opa Eu acho que tá errado, hein? Deixa eu arrumar aqui É 8 e 7, gente Desculpa aí 8 e 7 8 antes do 15 7 depois do 15 Porque nos 2 últimos jogos Deram 7 antes do 15 E 8 depois do 15 Que deu uma quebrada Aí no meu padrão Mas o real é 8 antes do 15 E 7 do 15 em diante, né? Tá? Beleza? É isso aí Bola pra frente Quem sabe a gente ganha aí E faz os 15 pontos Os meus palpites são esses Eu vou jogar esse Se você quiser me acompanhar Quem sabe nós dois fazemos Nós dois, nós três, nós mil Sei lá Quantas pessoas estiverem vendo aí Não é muita gente que viu meu canal Mas quem sabe a gente ganha, né? Beleza? Abraço Boa sorte a todos Obrigado por quem tá assistindo Valeu!